Olá mega seguidores hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o câncer de mama outubro é o mês do câncer de mama eu vou falar sobre duas frentes os fatores que a gente pode atuar os fatores que a gente não pode atuar onde a gente pode atuar a gente pode atuar por exemplo mantendo o peso durante toda a vida adequado para a estatura é interessante sempre que você veja muito bem a alimentação para manter o peso porque o peso é a gordura periférica ela pode ser sede de hormônios que podem atuar como fator de risco para câncer de mama principalmente na pós-menopausa muito interessante você comer cinco porções de frutas e verduras saladas então sempre almoçar e jantar não tomar lanche na janta que culturalmente é muito comum no nosso meio exercício porque o exercício ele faz com que as nossas células de defesa acabem com células mal formadas então a todo momento a gente está tendo novas células que estão trocando as velhas então se a gente faz atividade física esse sistema de defesa ele fica alerta e impede que células com potencial de câncer elas se dupliquem então é interessante sempre fazer atividade física outra coisa é o sono então a gente sabe que tem alguns trabalhos mostrando que enfermeiras por exemplo que trocam à noite pelo dia é aumento risco de câncer de mama ou senão pessoas que não dormem direito a gente sabe que a defesa fica diminuída tabagismo então se você fuma tentar é diminuir ou parar de fumar melhor o álcool também aumenta o risco então um drink por dia aumenta em 10% risco de câncer de mama e dois drinks 20% então é interessante reduzir o máximo possível a gente sabe a importância dos encontros sociais mas se der para reduzir o máximo o álcool a ingestão de álcool é interessante existem fatores que a gente não pode atuar por exemplo a idade a gente sabe que é um maior do que 55 anos aumenta o risco de câncer de mama e outra coisa é é ter antecedente familiar então de 10 a 15% dos casos a gente vê um antecedente familiar é o quanto mais próximo aumenta o risco então irmã mãe ou filha e principalmente antes da menopausa então pacientes jovens que tiveram câncer de mama ou de ovário aumenta o risco então às vezes o médico ele conversa com a paciente para saber se é interessante no caso dela fazer algum risco genético ou para fazer alguma cirurgia ou de repente usar algum medicamento que diminui esse risco um mega abraço